Fala pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Aqui é Cristiano Nascimento, para aqueles que ainda não me conhecem, seja muito bem-vindo para mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje vamos ver preços de armário de cozinha que eu achei na Magazine Luiza, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal. Então vamos lá conferir os preços. Armário de cozinha, 4 portas e 1 gaveta. Estava por R$ 447,86, agora está por apenas R$ 270,24 e divide em 9 vezes de R$ 30,03 sem pagar juros. Armário de cozinha, 4 peças, Diana Cetro, de R$ 496,58 por R$ 399,00 em até 12 vezes de R$ 33,25 sem juros. Armário de cozinha, 4 peças, 3 portas, que estava por R$ 402,53, agora está por apenas R$ 319,00 e divide em 10 vezes e fica a parcela de R$ 31,90. O armário de cozinha, 4 peças, de R$ 496,58 por apenas R$ 399,00 e também divide em 12 vezes de R$ 33,25 sem juros. O armário de cozinha completo, que estava por R$ 699,00, agora está por R$ 449,00 ou R$ 498,89, dividido em 12 vezes, fica a parcela de R$ 41,57 sem juros. São 10% de desconto pagando à vista. Armário de cozinha, 8 portas, 2 peças, que estava por R$ 596,42, agora está por R$ 463,24. Também divide em 12 vezes e as parcelas ficam de R$ 38,60 sem juros. O armário de cozinha, 5 portas, que estava por R$ 632,02, agora está por R$ 499,00 e divide em 12 vezes e fica a parcela de R$ 41,58, sem juros. Armário de cozinha, 4 peças, estava por R$ 654,59, agora está por R$ 581,90 e divide em 12 vezes e fica a parcela de R$ 48,49, sem juros. Se você já está gostando, já vai deixando o seu like para dar aquela força no canal. Muito obrigado pela sua audiência. Armário de cozinha, 5 peças, que estava por R$ 741,11, agora está por R$ 589,00 e divide em 12 vezes e fica a parcela de R$ 49,08, sem juros. Bonito. Armário de cozinha, Melissa, 7 portas e 4 gavetas, que estava por R$ 758,00, agora está por R$ 630,00 e divide em 5 vezes de R$ 126,00, sem juros. E o armário de cozinha completo, que estava por R$ 829,00, agora está por R$ 649,00 ou R$ 721,11, dividido em 12 vezes de R$ 60,00, sem juros. São 10% de desconto, um armário moderno e uma boa opção para quem está procurando armário de cozinha. O armário de cozinha completo, compacta, com 12 portas, clara, carvalho, estava por R$ 1.099,00 e agora está por R$ 699,00, ou R$ 776,00 e R$ 67,00, dividido em 12 vezes com parcela de R$ 64,00, 72 centavos, sem juros. Deixa eu dar um zoom na imagem aqui. Mais uma opção para você que está em busca de armário. É um armário de cozinha completo de R$ 999,00 por R$ 699,00, à vista com 10% de desconto, ou R$ 776,00 e R$ 67,00, dividido em 12 vezes de R$ 64,00, 72 centavos, sem juros. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber os novos vídeos. Armário de cozinha Mara 5 peças de R$ 797,00 e R$ 54,00 por R$ 713,90, em até 12 vezes de R$ 59,00, 49 centavos, sem juros. O YouTube só está entregando os vídeos para aquelas pessoas que fazem algum tipo de ação. Armário de cozinha completa de R$ 1.099,00 por R$ 749,00, à vista, ou R$ 832,00, 22 centavos, em 12 vezes de R$ 69,00, 35 centavos, sem juros. E aí você deixando seu like, seu comentário, o YouTube já entende que você gosta desse tipo de conteúdo, e toda vez que subimos um novo vídeo, ele te apresenta. Armário de cozinha completa, 4 peças Larissa, 8 portas de R$ 1.399,00 por R$ 869,00, à vista, ou R$ 965,00, 55 centavos, ele dividido em 12 vezes de R$ 80,00, 46 centavos, sem juros. Veja que lindo esse armário. Armário de cozinha Barcelona, de R$ 1.319,90, por R$ 1.034,91, à vista, ou também você pode dividir em 12 vezes de R$ 95,83, sem pagar juros. Veja como é bonito esse armário. O armário de cozinha com 6 portas e 3 gavetas estava por R$ 1.525,86, agora está por R$ 1.089,90, e divide em 12 vezes de R$ 90,83, sem juros. O armário de cozinha completo, 4 portas, estava por R$ 2.328,88, esse baixou para R$ 1.863,11, e também divide em 5 vezes, sem juros, fica a parcela de R$ 372,62, R$ 1.863,00. É um armário completo, bem espaçoso, e esses são os achados de hoje, da loja Magazine Luiza, que eu achei para você que está à procura de armário de cozinha, para dar uma mudada na sua cozinha. Bom, e se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, espero ter ajudado, não se esqueça, para ter acesso a esses produtos é só acessar magazineluiza.com.br e você vai conferir todos esses que você viu aqui no vídeo e muitos outros que estão rolando por lá, tá certo? Então um forte abraço, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!